No encontro das montanhas de Minas com o Espírito Santo, uma floresta encobriu a paisagem. O mar de Minas é verde e tem nome de oceano. É mata atlântica replantada pelo Instituto Terra. Uma floresta robusta, íntegra. Lar de Coatiz, do Lobo Guará, do Tamanduá Mirim e de um sem fim de pássaros colorindo a paisagem. Mas essa paisagem nem sempre foi assim. Marilda, nascida e criada em Aimorés, no leste de Minas, assistiu a transformação que aconteceu aqui. Aqui era uma fazenda de gado, né? Isso aqui era pasto, tudo degradado, nada dessas árvores tinha aqui, infelizmente, né? Nada, nada, nada. E depois teve essa transformação. Numa região degradada do Vale do Rio Doce, em uma antiga fazenda, nasceu o Instituto Terra. Ideia do casal Lélia Vanique e Sebastião Salgado. Quando nós chegamos, foi uma tristeza tão grande de ver aquela terra totalmente degradada, de ver aquele curso de água que já era pouco, porque a floresta tinha acabado, tinha diminuído a água, e ele completamente morto por aquele assoreamento brutal. E a Lélia, que teve uma ideia, falou, olha, nós não vamos fazer projeto agrícola aqui, coisíssima nenhuma, nós vamos plantar a floresta que estava aqui antes. Em 24 anos de história, uma área de 700 hectares foi toda reflorestada. Mais de 2 milhões de mudas transformaram pasto em mata exuberante. O clima mudou, né? A Imorés é uma cidade muito quente, mas hoje a gente já consegue sentir frio em Imorés. Eu moro em Imorés, na cidade, tem 26 anos que eu moro aqui. Então, eu vi a transformação. A gente tem três valores. O diretor de cinema, Juliano Salgado, é vice-presidente do Instituto. Filho dos fundadores, ele frequentou a fazenda Bulcão desde pequeno. Viu a terra degradada tornar-se fértil. No Instituto Terra, a gente tem três valores que estruturam o nosso pensamento, a forma como a gente monta nossos programas. Toda essa ciência, essa técnica do reflorestamento, ela nasceu na época da democratização do Brasil. Na época que o Brasil não era democrático, as pessoas não precisavam respeitar a lei, as reservas legais, ninguém replantava floresta. Então, essa ciência, esse ímpeto para a recuperação ambiental, ele nasce no Brasil junto com a democracia. Então, o Instituto Terra, ele é da democracia. A gente acredita muito fortemente na democracia e, obviamente, na ecologia. A gente entende que hoje não chove mais, a gente tem técnicas, tem programas para inverter essa catástrofe climática que a gente está vivendo aqui no Vale do Rio Doce. Chove a metade do que chovia há 10 anos atrás. Então, o Instituto Terra, ele vai pela ciência, pela democracia e pela ecologia. São os três valores que norteiam nossa ação. Para semear floresta, é preciso, antes, ter o que semear. Nós temos uma equipa aqui que faz coleta de sementes. Nós procuramos em todos os fragmentos que ainda existem, do Mata Atlântica. Nesses fragmentos, a gente encontra todas as árvores, que são plantas mais. A gente vai fazer registro com elas. Cada árvore é registrado, geio referenciado, tem a descrição. E a gente tem um mapa com isso. A gente sabe também, mais ou menos, quando essas árvores vão dar sementes. Então, quando é a época certa, nosso equipe vai lá, procura, agora deve ter o período de coleta e vamos tirar as sementes. Para cuidar do material coletado na região e do que vem de longe, foi criado um laboratório de sementes da Mata Atlântica. Árvores que estão ameaçadas de extinção têm uma chance de se recuperar. Existe uma lista vermelha de espécies ameaçadas. A gente tem espécie aqui no viveiro, semente também, de, por exemplo, jacarandaca viúna, que é uma espécie que lá na lista vermelha está constando como espécie vulnerável. Ela foi amplamente explorada por causa da madeira, que é muito bonita, construção civil e tudo mais. Tem lugares que já não tem. Então, com a coleta dessa semente, com a produção de mudas e a gente plantando aqui no Instituto Terra, a gente está conservando aquela espécie, porque aqui a gente sabe que não vai cortar, ninguém vai explorar aqui a RPPN. Então, a gente está fazendo uma conservação dessa espécie. Então, é bom por conta disso também. Elisângela precisou desenvolver a habilidade de enxergar uma riqueza enorme em minúsculos grãos. Na lupa, ela avalia a qualidade e separa as sementes, que depois vão para a câmara fria. Aqui é a câmara fria, onde a gente armazena as sementes. A gente compra tubete, a gente compra, bandeja a gente compra. Se produz, bandeja é produzido, tem matéria-prima lá, é plástico. O tubete, a mesma coisa. O substrato, a gente consegue. E a semente, as espécies que a gente precisa. Será que a gente consegue na quantidade que a gente precisa, na qualidade que a gente precisa, com a diversidade que a gente precisa para produzir aquela muda? Então, esse aí é o fator mais desafiador que a gente está tendo, que a gente vai ter com toda essa questão de mudança climática, a semente. Na época certa, as sementes saem do laboratório para o viveiro. Na casa de sombra, no solo preparado no tubete, um fragmento de planta vence a resistência. Brota miúda para um dia ser árvore em todo o seu gigantismo. Depois de 30 dias, as mudas vêm para o setor de crescimento, onde recebem doses generosas de sol, luz e adubo. Por fim, vão para a área de rustificação, com mais luz, menos água e menos cuidados. Vão ter que amadurecer à força para dar origem a uma nova floresta. Aqui nós temos um Ipê roxo, uma espécie muito linda, principalmente na época da floração. Vários pássaros, insetos, pousam nas flores para fazer a polonização. Um show de espécie. Aqui do lado nós temos uma outra, chamada Sena Muitijuga. O nome popular para o cigarro. Por quê? O nome faz jus às cigarras que vêm a reproduzirem os seus galhos na época, principalmente no verão. Elas caem as folhas e o inseto colocam ali, ovos apositam e ficam cantando aquele sonido lindo que aproxima o verão. Aqui também é uma espécie nobre, uma espécie que já foi muito usada para madeira, para fins novelísticos. É o cedro, cedro rosa, também conhecido como cedro açúcar. Uma madeira que tem uma propriedade organológica muito boa, um cheiro agradável das madeiras. E a folha é linda, né? A folha é linda também, uma folha composta. É maravilhosa essa espécie. É uma espécie que na Mata Atlântica cresce muito, principalmente nas regiões que chovem mais, mais para o litoral, ela fica uma árvore gigantesca. Do viveiro saem cerca de 350 mil mudas por ano. Muitas vão restaurar matas ciliares da região do Vale do Rio Doce. Outras ajudam a compor a paisagem dentro do Instituto Terra. Uma área que não tem floresta, que foi tirada, o maior desafio é torná-la muito próxima do ambiente que era antes da degradação. Isso é um desafio constante, tendo em vista que o solo não está equilibrado, o ambiente não está equilibrado. É um ambiente que muitas vezes nós teremos que enfrentar perturbações, por insetos, por pragas, ou às vezes até a ausência de micro-organismos importantes ali no crescimento de uma floresta. Então, é preciso reconstituir do zero, muitas vezes. Tornar aquele solo mais propício ao desenvolvimento de uma floresta. E essa atividade não é uma atividade tão simples, tendo em vista que a gente não conta com todos os recursos que tinham antes da degradação. Então, é um trabalho de persistência, de muita observação, de muito estudo, e fazendo o dia a dia. Moisés é o engenheiro responsável pela construção de uma nova floresta. Nasceu com as mãos na terra e viu a conversão de pequenas sementes em árvores imensas. A dinâmica das plantas me encanta muito, na sua fase juvenil até porte arbóreo. A gente nota uma resiliência muito grande no período pós-chuva. As mudas, o uso da sua estratégia, muitas vezes, para sobreviver a uma estiagem longa, que talvez a gente olhasse para o ambiente e falasse, não tem condição de sobreviver, de vencer até a próxima etapa. Mas as plantas, elas conseguem vencer. Muitas vezes, elas perdem suas folhas. E no próximo ciclo, está ali tudo muito verde, tudo muito bonito. O engenheiro saiu da Bahia para a Amazônia. Veio depois plantar florestas em Minas Gerais. Um trabalho que parece não ter fim. São melhorias contínuas. Eu acho que isso é um tema muito importante que a gente deve ter no processo de restauração. Inverter um número depende de várias coisas. A gente vai trabalhando as espécies que devem ser plantadas, as técnicas que são implementadas, que são necessárias. Por exemplo, a perforação dos berços, ela passa a ser uma perforação mais mecanizada, que atinge uma profundidade maior do que ela manual. Então, o tipo de adubação também influencia. plantar exatamente a espécie certa, no momento certo. Começa a fazer diferença ao longo do período. Quando o inverno chega, a paisagem muda de cor. Sem a chuva, com a terra ressecada, as árvores perdem quase todas as folhas. Mas o que parece morto, está apenas esperando a hora certa de renascer. A gente está aqui, na floresta, que tem superiores secas e tem superiores de chuva. Aqui temos o que se chama mata seca. E durante vários meses por ano, não cai nenhuma gota de água. E para sobreviver, a maioria das plantas deixa cair as suas folhas. E, mais que nada, esses pequenos caem, precisam se recuperar. Eles precisam ter muito cuidado. Então, essas plantas estão dormindo. No momento em que começa a chuva, elas vão brotar de novo. Algumas devem ter, talvez, novas sobreviver. Esse primeiro choque que é. E, então, a gente depois, os que morrem, vamos ter que fazer replantio. É nesta época que são abertos os berços. Buracos no solo para receber as mudas, junto com o verão. Uma grande equipe sai cedinho. No sobe e desce das montanhas, essa gente trabalhadora sabe que é a natureza que governa o serviço. A gente planta, a gente fura, a gente roça, a gente coroa as mudas, a gente faz tudo. Então, acho que é... Nós fazemos de tudo aqui. Cada um se sente um pouco pai de uma floresta inteira. Não tinha nada. Era igual isso aí. Então, foi formando de pouco a pouco até alcançar o que vocês estão vendo aí. Essa floresta... Eu sinto um prazer imenso de estar trabalhando aqui. Eu faço parte da história do Instituto. Um ano um pouco, né? Não comecei há 20 anos, mas tem 12 anos que eu estou aqui e faço parte dela. E isso é muito satisfatório para a gente. Muito... Eu fico muito feliz de fazer parte dessa equipe maravilhosa que nós temos aqui, né? Que é todos... Começando lá de baixo até aqui no campo. Eu acho incrível isso aí, entendeu? Eu fico muito feliz de estar trabalhando aqui. É uma alegria, um sonho realizado meu, né? Nasce aqui o sonho de ver a semente se tornar broto. Muda e árvore. O sonho de ver a árvore reciclar a vida. Para que serve uma árvore? Nossa! Não dá pra... Não é tão simples. Não é só aquela parte aérea. Tem toda aquela parte da raiz que a gente não consegue enxergar. Então, ali tem a questão de infiltração de água no solo, pelas raízes. Tem uma questão de fixação de nitrogênio no solo. Tem a questão da sombra também que ela oferece. Então, assim, ela oferece alimento. Ela oferece alimento para a fauna. Ela oferece sombra. Ela produz oxigênio. E também a questão da infiltração da água no solo. Então, assim, é muito complexo. Não é só uma coisa que ela é importante. Ela é importante por vários fatores. A nossa cidade, ela é muito... A gente está no vale, bem no médio do vale do Rio Doce, né? Então, a gente está numa área que ela está até quase que um processo de desertificação. A gente se sente feliz, na verdade, por estar contribuindo, usando o conhecimento que temos acerca das plantas, das espécies e da qualidade ambiental, acerca de um serviço ecossistêmico para a população. Às vezes, quando o ser humano destrói uma árvore, corta uma árvore, dói isso, né? É por não conhecer. E o Brasil passou muito por isso. Destruíram-se muito sem conhecer. E isso faz muita falta, porque a maioria dos nossos remédios, a maioria das nossas fitoterápicas, vem da planta, vem da floresta. Quantos problemas hoje que existem sem solução, de repente, porque cortamos algo, destruímos algo que não conhecíamos, que era a solução para esse problema. Então, contribuir para melhorar o nosso clima, né? Ter mais chuvas, melhorar um pouco o nosso calor, para nós isso é um serviço que não tem preço, né? Um trabalho que não tem preço. Olha, é possível plantar água. Quando a gente planta um bosque em volta de uma nascente, a gente vai, em alguns meses, às vezes em três anos, recuperar a vazão da água. E aí A gente vai, em alguns meses, a gente vai, em alguns meses, e aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Encravada no vale do Rio Doce, cortada pelos trilhos do trem, Aimorés foi vila formada por agricultores no século XIX. Ganhou o nome de uma das etnias originárias da região em 1910. Ao longo do Rio Doce você pode perceber que há esses nomes na origem indígena. Ali em cima você vê Tarumirim, Nanuque, Aimorés. Aimorés na verdade é Amon Arehé, que é a caratinga boa, batata boa. O nome indígena não sabia falar Amon Arehé e ficou Aimorés. Mas não tem nada de Aimorés. Virou cidade em 1925. Desde então estão aqui as casas que testemunham a história. Os anos passaram, mas a tranquilidade não. O sossego de quem mora aqui foi quebrado em 5 de novembro de 2015. As três e meia da tarde, a barragem do Fundão se rompeu no município de Mariana. Obra da Samarco Mineração, empresa controlada por Vale e BHP Billington, explorava minérios na bacia do rio Gualacho do Norte, afluente do rio do Carbo, que é afluente do rio Doce. Segundo o Ministério Público Federal, o colapso da estrutura da barragem liberou de uma só vez cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro e sílica. Outros 16 milhões de metros cúbicos continuaram escoando lentamente. O material formou uma grande onda de rejeitos que alcançou o rio Doce, deslocando-se pelo seu leito até desaguar no mar, no município de Linhares, no Espírito Santo. O crime ambiental atingiu 41 cidades, matou 19 pessoas e deixou um rastro de lama e destruição até o Oceano Atlântico. Em Aimorés, pescadores como o Marinei se viram expulsos do rio Doce, apartados da própria história. Hoje acabou a área de lazer que a gente tinha, onde a gente podia levar nossos filhos, onde a gente divertia. Hoje nós não podemos fazer mais isso, porque hoje acabou. Ficaram só as lembranças de um rio Doce que não volta mais. Há tempos, o clima também não é mais o mesmo. O clima que a gente tem agora aqui é 60% mais do clima que foi original. A gente tem aqui um efeito de desertificação. Os sinais estão na terra que escorre das montanhas aos torrões. Quando a gente veio para cá, há 24 anos atrás, essa região era considerada tropical. Mas a gente começou a medir o regime de chuva aqui, a pluviometria, e rapidamente a gente viu que, na verdade, a gente estava em um lugar que era considerado semiárido. De 10 anos para cá, a chuva diminuiu em uma quantidade tão grande que tem deserto começando a 150 quilômetros daqui. A gente poderia comparar com outra região do mundo, que é o Sahel, na África, basicamente uma zona de transição do Sahara com terras férteis. O Sahara vem avançando, o Sahel vem ganhando em cima de zonas férteis. E isso está acontecendo no Brasil. Para cuidar da terra degradada, a solução foi recuperar a vegetação que um dia protegeu esse solo. Sem a cobertura da mata original, a terra nua não absorvia mais umidade. Sem água, a vida corria risco de extinção. Olha, é possível plantar água. Quando a gente planta um bosque em volta de uma nascente, a gente vai, em alguns meses, às vezes em três anos, recuperar a vazão da água. É um efeito muito simples, na verdade. Chove, a água penetra dentro do solo, através das raízes. As raízes fazem com que a água continue aflorando. Esse lençol freático, que está muito profundamente escondido, debaixo da terra, ele aflora e ele vem regenerar nascentes. Deu certo com as nascentes dentro do Instituto. Mas a vizinhança via o solo padecer. No município de Pocrane, também no leste mineiro, as terras da Dona Aspásia eram uma secura só. Então, ele ficou com uma parte que estava produzindo, a outra ele foi acabando e plantando capim. Água, naquela época tinha. Tinha água naquela época, há 35 anos atrás, tinha água. Não tanto igual agora, assim, porque agora nós estamos cuidando mais, né? Mas depois a água sumiu? Depois a água sumiu. Do outro lado da seca, seu genuíno, também amargava a seca e a morte das nascentes. Secaram quase todas. Foi uma seca brava que passou e deu para dar uma escassez bem boa. Hoje a água corre solta, encharcando a terra. Obra do programa Olhos d'Água, do Instituto Terra, que trabalha na proteção e recuperação de nascentes da bacia hidrográfica do Rio Doce. O programa Olhos d'Água, ele é executado, não é o Instituto Terra que executa sozinho. A gente trabalha em parceria com os produtores rurais, principalmente, porque a gente leva todo o material da estação de tratamento de esgoto, material do cercamento, as mudas para fazer o plantio, o adubo para adubar as mudas. E outras técnicas também, todos os insumos que precisa a gente que leva. E a contrapartida do produtor é ele fazer. Então, essa parceria para a gente é muito importante. Ele está fazendo junto com a gente. E assim o projeto torna-se viável para a gente poder executar. Desde 2010, o projeto recompôs matas nativas de áreas de proteção permanente em mais de mil propriedades rurais do interior de Minas Gerais e do Espírito Santo. Duas mil nascentes foram recuperadas em parceria com quem planta árvore para colher água. Plantar árvore dá água, dá dinheiro, dá solo. As árvores, basta a gente ver como que é um solo debaixo de uma árvore que a gente já vai aprender com elas. O solo ali tem nutriente, tem matéria orgânica. Ela devolvendo o que ela usa, ela devolve para o solo para reutilizar novamente. E as árvores também, elas devolvem a água para a terra através das suas raízes. Ela ajuda com que a água que chove, que cai ali naquele local, que ela não bata no solo e escorra. Ela seja absorvida. Ela, melhorando as características daquele solo com raízes e tudo, ela vai fazer com que aquela água entre dentro do solo e igual aqui, por exemplo, ela apareça naquela nascente, logo ali embaixo. Então essas árvores aqui são a esponja dessa nascente. Elas pegam a água para devolver depois, logo ali embaixo, logo ali na frente. Em Pocrane, muitos produtores rurais já foram beneficiados, entre eles Donaspásia. Ela tem 22 alqueires que estavam condenados. As mudas plantadas seis anos atrás foram sementes de esperança. Hoje, são mata ciliar. As águas, minha filha, voltaram, as encharam. Tem represas, sabe, que já encheu. Tem igual esse buraco que eles fizeram ali, ó. Não tinha... Ali apareceu água do nada. Está brotando água para todo lado. Transformou a situação. Transformou a situação. Transformou. Nós estamos muito satisfeitos. Muito satisfeitos. Enquanto as árvores cresciam, seu genuíno descobriu que podia aproveitar a sombra. Foi apresentado ao SAF, Sistema Agroflorestal. Nós plantou feijão, né? Aí depois a gente plantou abóbora, plantou outras coisas. Aí a árvore foi crescendo. Viu também o reflexo da água na criação de gado. Tinha menos de 70 cabeças antes do projeto Olhos d'Água. Agora, 90 bois e vacas pastam pela propriedade. Quanto mais água você tiver, por exemplo, armazenado no lençol fleático, mais a braquiara, por exemplo, ela vai dar um volume mais... excesso de verde, né? Vai ser bem melhor. Para preservar o verde, também é preciso manter a água limpa. No programa, além da nascente, a gente se preocupa com a questão da água em geral. E uma das questões muito importantes de a gente se preocupar principalmente no meio rural é o saneamento, o tratamento do esgoto, que geralmente não tem, infelizmente, no meio rural. E hoje no programa a gente também leva estações de tratamento de esgoto, que vai tratar todo o esgoto daquela residência, que daí não vai mais nenhum resíduo, né, para... nenhum resíduo mais para a água que está sendo produzida naquela propriedade. Jaqueline fala com conhecimento de causa. Filha de produtores rurais, cresceu numa fazenda no interior do Espírito Santo até ser selecionada para estudar no núcleo de restauração ecossistêmica do Instituto Terra. Cada nascente que rebrota é também uma conquista dela. As nascentes, elas são o que dá vida a essa propriedade, né? Uma propriedade sem água, ela não tem como ter fonte de renda e não tem como nem ter seres sobreviventes lá, nem animais, nem seres humanos, né? Então, a gente depende da água para viver, a gente depende da água para produzir. E uma nascente, ela é tudo ali na propriedade, né? Ela é a riqueza daquela propriedade. Então, é muito importante a preservação dessas nascentes para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão ali naquela propriedade, né? E também melhorar os recursos naturais da própria natureza mesmo, né? Nos próximos cinco anos, o programa espera recuperar outras 5 mil nascentes da região. O agricultor, o pequeno agricultor, o médio, até o grande, eu acho que podem ser os grandes aliados da transformação ecológica que a gente está precisando aqui. E é com eles que nós vamos transformar o Vale do Rio Doce. É com eles que nós vamos inverter os efeitos do aquecimento global aqui e trazer a chuva de volta. Para colher água, não basta qualquer árvore. A Mata Atlântica, ela tem, de fato, muitas espécies por hectare. E tem umas particularidades para cada região. E isso é muito importante. Durante um plantio, é importante a gente fazer um estudo fitossociológico da área. Ver o que ocorre naquele ambiente, o que ocorreu. Quais as espécies que melhor se adaptam ali? Eu não posso plantar qualquer árvore em qualquer lugar. Existem plantas que podem ser coringas, mas na grande maioria elas têm as suas especificidades ali para determinado ambiente. Fartas em copas frondosas ou quase sem folhas, as árvores cuidam das águas e do relevo também. Aqui atrás de mim, você pode ver o efeito que a topografia tem sobre a vegetação. Aqui em cima, a parte mais de cima, é o topo do morro, onde tem uma declusão bem menor. E na parte mais por baixo, você vê o encosto, onde tem aquele som bem mais acentuado. E na parte lá de cima, o não tem tanto irossom. E aí, se permite de ter uma camada de sol bem mais grossa. Então, quando caiu chuva, aqui tem um volume de terra que permite uma absorvação da água bem maior e permite, então, uma vegetação bem mais variada e bem mais verde durante o tempo de seca, que nem costa aqui. Nem costa. O erossom faz parte do solo lá em cima e aí, então, fosfater uma camada de terra bem reduzida em cima de pedras. É um jeito de proteger a montanha contra o erossom. Peter explica que esse processo se chama recarga hídrica. A chuva entra no solo, mas não segue diretamente para os rios. cai primeiro sobre as folhas, que freiam um pouco a força das águas. Elas caem lentamente e depois recebem o apoio das raízes, que ajudam na etapa da infiltração no solo. Em cima do morro, a vegetação está mais protegida e também protege o relevo. Então, deixar uma floresta em cima do topo do morro é um jeito de segurar que o passagem inteiro, em volta, não seca. Peter veio da Holanda na tentativa de entender a grandiosidade da vida das florestas tropicais. Viveu anos com indígenas da Amazônia, agora semeia a Mata Atlântica no terreno que virou sua casa. Com certeza. Esta aqui é, sim, as florestas no Brasil, sim, são onde eu gosto. É um parte do meu lugar. Lugar onde a paisagem se transforma, onde a água nasce das florestas replantadas nas fazendas, mata a sede dos campos e dos animais, escorre pela terra afora e chega farta nas cidades. Sem água não tem vida. E se as pessoas conscientizassem, todas as pessoas que têm um pedacinho de terra conscientizassem, fariam o mesmo que eu fiz. Entendeu? Cuidar das nascentes. A gente tem filho, tem filho, tem neto, daqui a um tempo vem bisneto, vem tudo. O que será desse pessoal daqui a um tempo? Se a gente não fizer nada. Nós acreditamos que em algum momento é daqui cinco e dez anos nós vamos conseguir ter transformado a forma como se produz gado aqui nessa região. A gente sabe que técnicas chamadas de silvopastoril, na verdade, é um gado que cresce debaixo da floresta, debaixo de árvores. Essas técnicas dobram a capacidade de produção, elas capitalizam o pequeno produtor e elas têm um efeito. Na verdade, o grande efeito delas não é só que elas vão trazer uma transformação social, que elas vão permitir enriquecer toda uma população que é pobre, que tem dificuldade em acabar o fim do mês, mas também vai trazer a chuva de volta aqui. Quando nós temos floresta, a gente está colocando água na atmosfera, através da evapotranspiração. Quando a gente coloca água na floresta, a gente está dando garantia que nós vamos ter água para desidentização humana e produção de alimentos. e vamos lá. Uma terra degradada e os efeitos das mudanças climáticas batendo na porta. A gente está tirando a nossa possibilidade e chance de sobrevivência. Nós dependemos das plantas para produzir oxigênio, assim como as que estão lá no mar, aquelas plantas aquáticas. A floresta também produz oxigênio, ela produz vida. Além disso, quem não tem um utensílio dentro da sua casa que não é fruto da madeira? Seja ela óleo, seja ela tronco, a gente depende de tudo. A nossa grande luta aqui é de conseguir implementar toda uma série de técnicas que vão, na verdade, combater esse deserto. Esse processo é um processo que tem a ver com a forma como a gente usa a terra aqui na região, mas, na verdade, no Brasil todo. É até difícil imaginar que um dia isso tudo foi pastagem. Agora, é uma floresta pujante, semeada por mãos exatamente iguais àquelas que um dia suprimiram a Mata Atlântica. Só no ano passado foram plantadas aqui mais de 160 mil mudas. Hoje, sobram 12% de Mata Atlântica só. A gente não sabe disso, mas a Mata Atlântica é o bioma do Brasil, esse ano, que mais sofreu ataques, queimadas, derrubadas. É um bioma em perigo, é extremamente ameaçado e esse programa que nós estamos começando agora, que começa com recuperação de água, que se prolonga com recuperação de água e plantio de árvores conglomerado com a agricultura, é um programa que tem como potencial de recuperar essa região toda. E eu digo assim, mais além, que a gente aqui acredita que em algum momento, em cinco anos, seis anos talvez, a gente vai ter uma cobertura vegetal que vai estar tão extensa, que nós vamos ser capazes de criar um microclima numa região extremamente vasta e inverter os efeitos do aquecimento global. O Instituto fincou raízes no solo da preservação. Quando você planta água, aumenta a vazão de água de todos os corgos, dos rios. O benefício é de todos, o benefício é para o planeta. História, herança e esperança estão em cada semente lançada na terra. Eu fico muito feliz, muito grata também, porque eu sempre falo que a gente sempre prega, a gente quer ver uma mudança muito grande no país também, principalmente nesse momento difícil que a gente vive agora, onde as questões ambientais são deixadas de lado. Então, assim, contribuir para isso, a gente ver aquela mudança que a gente quer ver lá fora, a gente ver dentro da nossa cidade, é muito bom participar disso, é muito gostoso. Um passado de degradação deu lugar a um presente de muito trabalho na conversão de paisagem devastada, de erosão e escassez em reflorestamento. Quando a gente trabalha na restauração de um ambiente, a gente consegue perceber as mudanças, as evoluções que aquele ambiente vai alcançando. Com a chegada, muitas vezes, das aves, dos insetos que povoam ali durante as florações, dos pássaros que chegam no período de produtividade de frutos, não somente na parte aérea das plantas, mas também no solo. O solo começa a ganhar vida, os micro-organismos que começam a surgir ali no solo, as minhocas, os coleópteras, os dípteras em si, que são alguns insetos voadores, eles começam a chegar e contribuem muito para o desenvolvimento da floresta que a gente deseja obter. Os pássaros também estão por aqui, voluntários no replantio da floresta. O beija-flor multicolorido, o anu preto nas árvores mais altas, até o urutal, tão raro de se ver camuflado entre os galhos, apareceu. Quem aprendeu a reflorestar agora ensina. Foi criado o Núcleo de Estudos em Restauração Ecossistêmica. Uma escola no coração do Instituto Terra forma jovens ambientalistas. São os estudantes que vêm para a formação no Instituto Terra, são em sua maioria filhos de pequenos produtores rurais, agricultura familiar, que têm a formação técnica na área ambiental e vêm para o Instituto em busca dessa nossa formação diferenciada, que é focada na parte prática. Com isso, eles complementam esse conhecimento, levam muito do que aprenderam aqui para as suas comunidades de origem e também vão contribuir com o mercado de trabalho. Andressa tem sua história entrelaçada com a do Instituto. Ela foi estagiária. Hoje é gerente de educação. Assume a função de transformar gente que transforma o ambiente. Trabalhar no Instituto Terra é uma caixinha de surpresas e emoções todos os dias, porque a gente tem a oportunidade de chegar contemplando as transformações da natureza. E, ao mesmo tempo, trabalhar com educação também é testemunhar a transformação das pessoas. Então, é um presente mesmo que eu recebo todos os dias. Durante um ano, os alunos têm aulas práticas e teóricas. De biologia à filosofia, estudam de tudo. Aprendem a reconhecer as sementes das espécies nativas. A preparar as mudas. A reflorestar. Acompanham o germinar da floresta. Mas a gente aprende com os colaboradores, né? A gente aprende com cada responsável pelo viveiro, seja pela restauração, seja pelo setor de jardim ou até mesmo o DNS, que é um setor que desenvolve vários projetos, captação de recursos e etc. Mas a gente aprende mesmo, é uma constância. No dia a dia, a gente aprende muito. Cada vida tem valor. Da exuberante tajuba ao mais minúsculo inseto. E são elas, as melíponas, as abelhas sem ferrão, o objeto de estudo de parte dos alunos. O mel das melíponas, ele é muito valorizado pela qualidade. As apes, que são as abelhas comumente que a gente conhece, que são aquelas pretas e amarelinhas, que tem o ferrão, elas ganham na quantidade de produção. E as melíponas, elas ganham na qualidade do mel. O mel, ele é mais suave e ele também é menos ácido. Essas abelhas, elas estão... Elas estão construindo os potes de mel delas. Elas estão fazendo uma reserva. Aqui nós temos um alimentador interno. Como aqui fora nós não temos um alimentador externo, nós temos um alimentador interno. Eu preparo a solução quando... A cada dois dias, eu venho cá e abro a caixa da abelha e coloco a solução dela aqui dentro. Ela absorve toda a solução e depois ela reenche os potes de mel aqui no redor. E ela lacra até ele experimentar e estiver no ponto de consumo. Embaixo tem... Aqui temos ninho sobre ninho e embaixo a rainha está fazendo a postura. E dessa postura vai criar novas abelhas. A abelha, ela tem a sua própria organização social. Essas aqui são abelhas operárias, que são abelhas que trabalham dentro das caixas, dentro da colmeia. E tem as campeiras, que são as abelhas que saem para coletar pólen. Juliana veio do sul da Bahia. Neta de agricultores, viu os pais deixarem a área rural para tentar a vida na cidade. Agora mostra aos avós como tirar sustento da terra, preservando a biodiversidade. Já estou providenciando junto com a minha família para a gente estar montando o nosso próprio meliponário na nossa região. E a minha avó, principalmente, ela já é aposentada. Por ser idosa, eles não estão mais praticando agricultura, eles só estão lá descansando. E eu vim trazendo o cuidado, a meliponicultura, para a gente poder estar empregando. Tanto como uma forma de renda, isso é lá na nossa região. Como na natureza tudo está conectado, aqui fica claro como uma vida torna possível a existência de outras. As abelhas do meliponário garantem a polinização das plantas na mata ciliar. As árvores protegem o córrego-bulcão, fonte de água e de alimento para incontáveis espécies. É importante conservar pelo papel importante que elas têm dentro da natureza. Tanto de manter e dar continuidade à nossa flora, né? E também manter esse equilíbrio que a gente tem dentro da nossa natureza. Sem elas, o nosso planeta, ele com certeza entraria em calamidade. Sentinelas da ecologia, mais de 90% dos estudantes do NERI estão hoje empregados. Seis em cada dez atuam na área ambiental. Eu me sinto muito realizada em saber que mais de 100 pessoas que foram formadas por nós estão hoje atuando no mercado em defesa da natureza, em defesa de uma produção mais sustentável, mais ecológica, que respeite e trabalhe por uma floresta em pé, mas também pelo bem-estar das pessoas. As sementes plantadas dão frutos ao longe, regeneram a floresta e preparam aqueles que vão protegê-la. O planeta, ele precisa de ajuda. Então, pessoas como a galera aqui do Instituto Terra, é de que o mundo precisa. De pessoas que contribuem e que participem também na reconstrução desse bioma que é a nossa mata, entendeu? Então, tudo isso aqui, se fosse empregado em uma pequena parte do mundo, eu acho que o planeta, ele seria outro, ele seria melhor com certeza. Há quase 25 anos, o Instituto Terra reedita diariamente seu compromisso com a vida. De planta, de bicho e de gente, como Marilda, que mora e trabalha na região. Ah, chega a emocionar, porque saber que isso foi uma ideia da Lélia e do Sebastião, em fazer isso aqui. Quantas famílias moram aqui, trabalham aqui, o sustento sai daqui. Então, assim, é uma honra, é um privilégio muito grande em poder contribuir com isso aqui. Nós vamos recuperar 5 mil nascentes lá no Vale do Rio Doce. E para recuperar uma nascente, você tem que plantar entre 400 e 500 árvores. Você pega em torno de um hectare de terra, você cerca, você planta árvores, aqueles galhos que caem, aquelas folhinhas que caem, a proteção de sombra contra o sol cria um perímetro e que, quando cai a água da chuva, ele mantém a umidade ali. E ele garante o nascimento da nascente. Quando a gente cerca, nós já temos uma experiência, nós já plantamos em torno de 2, 3 mil nascentes lá, você cerca o perímetro, você planta as árvores da pequenininha e, no segundo ano, você já tem água. A nascente volta a existir. Olha, é como a cabeça da maioria das pessoas aqui dentro. Olha, vocês que têm cabelo, quando vocês tomam banho, se vocês não secarem o cabelo de vocês com um secador, a cabeça de vocês fica molhada durante 2, 3 horas. Eu e os poucos carecas que tem aqui, a gente toma um banho, um minuto depois, nossa cabeça está seca. Assim é a terra. As árvores são o cabelo da terra. Eu falo que o dia que eu parti dessa vida, uma coisa bacana, eu deixei, que foi a história do Instituto Terra. Há quase 25 anos, a instituição reinventa seu relacionamento com a Mata Atlântica das Minas Gerais. Quando nós temos floresta, a gente está colocando água na atmosfera, através da evapotranspiração. Quando a gente coloca água na floresta, a gente está dando garantia que nós vamos ter água para a desidentização humana e produção de alimentos. Então, é um ciclo, é uma engrenagem. Se a gente quebra um elo dessa, a gente está comprometendo toda a sua produção, toda a sua cadeia. Então, eu resumiria que a floresta é vida também, assim como a água. Desenvolvimento que preserva a natureza. Educação ambiental semeada. Recuperação das florestas degradadas em insistente repetição. A grande aposta do Vale do Rio Doce para um Brasil mais verde e mais justo. E a gente vai provar aqui no Instituto Terra, nessa região, que a gente pode reverter os efeitos do aquecimento global. Que a gente não está condenado a ter uma vida pior daqui a 10, 15, 20 anos. Que a ecologia não é só denúncias importantes, mas não é só denúncia de catástrofe. A ecologia também pode ser uma força de proposta para ter uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais rica, uma sociedade onde a gente pode viver de equilíbrio com a natureza, de que a gente depende tanto para poder trazer qualquer comida no prato. e a gente pode viver de equilíbrio com a natureza. e a gente pode viver de equilíbrio com a natureza.